Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam em sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, cara. E contigo? Tudo certo. Estou faceiro aqui em Porto Alegre, clima agradável. E o meu sócio agora está nos States. In America. America. Menos dois agora, bem agradável. Rua está branca. Está tudo muito lindo e maravilhoso. Muito semelhante à nossa querida Fortaleza, onde está o nosso amigo, Radu Amelo. Fala, pessoal. Fala, Júlio. Fala, Fux. Como estamos? Aqui está maravilhoso, aqui naquele padrão, naquela grande variação térmica que ocorre todos os dias, entre 31 e 28. Então, estamos aí. A mediana, que por sinal é igual à média, é igual à moda dos 29 graus. Toda vez é na sombra. Bem. Muito bom. É uma conexão com o mundo aqui, então. Está um mundo representado aqui. Mas, antes disso, Fux, vamos rapidinho para os nossos avisos únicos e iniciais. Então, pessoal, você está no Brasil, situação está complicada na economia, empreenda e busca aumentar a sua renda, nem que seja abrindo aquele segundo negócio, buscando segunda atividade ou mudando a sua vida, fugindo da CLT. Tudo isso você pode fazer com a ajuda da DBI Contabilidade, a nossa parceira, a contabilidade do Tapa, que dá quatro meses gratuitos para quem entrar, para quem trabalhar com eles na contabilidade, além da abertura da empresa. Você pode procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram. Você pode procurar a DBI no nosso site também, tapadamanhovisivel.com.br barra DBI. É isso mesmo, pessoal. Tem que abrir uma firma, tem que fazer negócio, tem que fazer business. Sejam estoicos. Falando em estoicismo, né, Júlio? A gente está gravando um novo episódio sobre estoicismo, porque o áudio daquele outro episódio que a gente gravou com o Raduã ficou muito ruim, ficou muito difícil de ouvir, e é por isso que aquele conteúdo maravilhoso que o Raduã sabe demais, como vocês vão ouvir no episódio aí, tinha que ser falado novamente. E eu, honestamente, Júlio, acho que esse episódio ficou melhor de conteúdo, ficou mais estruturado do que o outro. Ficou bem melhor, pessoal. Quem já ouviu o episódio 128 lá, desse que a gente está se referindo, pode escutar esse novamente, que tem muita informação nova, muito conhecimento novo do Raduã, e o Raduã explica ele, bota ele na mesa de uma forma muito clara, muito bom para entender o pensamento estoico. E ele faz paralelos também com o liberalismo, enfim, com outras filosofias que a gente fala seguidamente aqui no Tapa, e é impressionante a quantidade de conteúdo aí que o Raduã tem, sabe demais. E, bom, fica a dica aí, baita episódio. E para quem viu aqui o meu cenário, já é o segundo episódio, que eu não estou em Porto Alegre, já estou nos States. America. America. Estou numa correria desgraçada aqui, e esqueci, patrões, de pedir as perguntas para vocês. Então, assim, a culpa é minha, foi mal, desculpa, mas prometo que não vai se repetir. Mas as perguntas dos patrões sobre esse tema estão lá no episódio 128, que o Raduã respondeu quase todas. Então, estão quase todas lá. Mas é isso, estou aqui já. Fora isso, nossa, apoia-se, pessoal. Essa semana que a gente está gravando é a semana que teve todo o bafafado do Monarque, enfim, as brigas de redes sociais. E está um ambiente bem tóxico, assim, de acompanhar. É difícil, pelo menos para mim, me deixa irritado. Muitas vezes a gente lê coisas que a gente fica, tipo, chocado com as pessoas defendendo, seja para que lado for. Agora, existe uma maneira de você se preservar, que é participando do Discord Jutá, onde a gente vai discutir tudo que é falado lá, só que dentro da nossa bolha, e justamente para se proteger um pouco das absurdidades que a gente vê, tipo, gente defendendo o Stalin, entendeu? É bom para, pelo menos, a gente apontar a errada dessa pessoa. Exatamente. E não é, e ali no nosso grupo do Discord a gente não fica tão isolado, porque tem bastante divergência de opinião, mas o papo rola de um nível bacana, assim. As pessoas discordam, só que discordam com bons argumentos, e não que nem essa zoeira que está no Twitter. Cara, o Twitter foi uma sequência de coisas, né? Foi a morte do Olavo que apareceu, um monte de gente ruim também no meu Twitter, assim, um negócio absurdo. Daí depois veio o Monarque, e agora tem eleição ainda esse ano, então vai ser uma série de porcaria que vai ocorrer no Twitter e nas redes sociais que falam sobre opinião nos próximos meses. Então, fuja disso, vá para um lugar onde as opiniões, embora tenham opiniões divergentes, ocorrem num patamar muito bom de se acompanhar, que é o Discord do TAPO. É só entrar no nosso apoia.se, apoia.se, barra Tapa da Mão Invisível, faça sua contribuição, que a gente manda um convite para entrar no nosso Discord. E é bizarro isso, né, Júlio? Porque ter uma conversa séria é difícil, já ao vivo, muitas vezes, uma conversa que não cai na agressão, que não cai em xingamento, enfim, em focar na pessoa. E nas redes sociais isso é muito difícil, então é natural que numa comunidade de pessoas que pensam mais parecido, tu consiga ter menos atrito e ter uma conversa mais profunda. Mas como o Júlio falou, não é necessariamente concordância, né? Se fosse concordância, uma frase bastava e ninguém mais falava nada. E a gente tem muita troca ali, então vale a experiência. É a nossa pequena grande comunidade privada. Exatamente. Fora isso, pessoal, tem as nossas show notes no nosso site, Tapa do Mão Invisível.com.br, lá vai ter justamente os links dos livros indicados pelo Raduã, podem comprar lá pela Amazon, a gente ganha um din-din quando vocês compram pelos nossos links. Tem os nossos patrocinadores, canais de Whats e Telegram, onde a gente faz a divulgação dos episódios e conteúdos que a gente produz. Tem a nossa livraria com indicações de livros e as redes sociais do Tapa. Tudo isso e mais um pouco no site. Além do YouTube, se você nos procurar no YouTube, a gente tem lá o nosso canal do Tapa, que a gente põe as gravações do episódio com o vídeo. Exatamente, pessoal. Temos tudo lá, voltamos para o nosso episódio. Vamos apresentar o nosso convidado, para quem está perdido, quem não conhece o Raduã. Raduã Bezerra Melo, sócio da PWR Gestão, diretor comercial do Instituto Mise Brasil, sócio da LVM Editora. O currículo é o mesmo, né, Raduã? É o mesmo, tranquilo. É esse. A mini Bill. Nós já falamos com o Raduã no episódio 90, sobre Taleb, o episódio que todo mundo gostou bastante, ficou bastante famoso esse episódio. Ouçam lá o fim deste episódio. E o episódio 128, né, como a gente acabou de explicar, que a gente gravou com o Raduã. Mas então vamos falar sobre o estoicismo. Fux, tu que é o cara que leu os estoicos aí, tu que tem a propriedade, faz a tua primeira pergunta aí, Fux. É difícil dizer isso, que tem a propriedade, mas eu li alguma coisa de tecido de meditações e eu estou lendo o livro que foi gentilmente doado pelo Raduã pra mim, que é a Sabedoria dos Estoicos. Um ótimo livro. Cara, Raduã, eu vendi todos os meus livros pra vir pros Estados Unidos, vendi todos os meus livros físicos e separei 12 livros pra trazer. Esse teu livro está entre os 12. Esse teu presente aí, cara. Porque assim, eu já dei algumas paginadas, eu não li todos, mas eu dei algumas paginadas. É lindo demais esse livro. Ele é bonito, ele é bem trabalhado, então eu não ia botar fora esse teu presente. Então eu trouxe pros Estados Unidos entre meus 12 livros. Muito bom esse livro mesmo. Bacana. É o A Sabedoria dos Estoicos, então ele reúne basicamente uma antologia do Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. E, mas vamos lá, Raduã, pra quem não conhece estoicismo, tá caindo aqui de gaiado, o que que é estoicismo? Qual é o contexto da origem do estoicismo? Pra depois a gente entrar, enfim, nos pormenores. Maravilha, maravilha. Primeiro agradecer aqui esse convite e a solidariedade de vocês, né, que não foi problemas técnicos de todos, foi meu problema técnico, né, Júlio? Então o Júlio tá hoje tocado pelo coração democrata americano aí, acho que daqui a pouco ele tá um correio, um cara que falou até que como o nosso podcast, como o podcast aqui está representativo, tá buscando representatividade, parabéns, o coração democrata do Júlio está aparecendo. Então vamos lá, pessoal, primeiro lugar aí a todos, tá, agradecer aí a quem está nos ouvindo, tá, o que é o estoicismo, né, o estoicismo de uma forma bem simples, pra não entrar na questão da história mais detalhada, é uma filosofia grega, né, então ela remete aí a mais ou menos 300 anos antes de Cristo, fundada por um cara chamado Zenão, que quando ele naufragou o seu barco, né, ele vinha com um barco, com grandes riquezas, com grandes insumos, tinturas e tudo mais, e ele naufragou o seu barco, perdeu praticamente tudo que ele possuía, e ele se viu ali desamparado de forma material, né, então ele foi estudar a filosofia, conheceu a filosofia grega mais profundamente, e ele viu que, na verdade, a riqueza não havia sido perdida naquele naufrágio, quando o barco afundou, ele viu que ele poderia fazer disso algo bom, então, assim, não é à toa que é do infortúcio, né, que é de uma calamidade, que é de algo ruim que acontece com você, que surge o estoicismo, né, então o estoicismo, ele tem essa característica, né, essa característica da coragem, da bravura, de enfrentar a adversidade, de enfrentar o que foge ao seu controle, mas que ele atinge, que ele prejudica, isso é uma característica do estoicismo, né, quando a gente pensa em alguém estoico, né, assim, a figura de um estoico, de uma pessoa que vive essa filosofia, a gente jamais pensa em alguém num momento máximo de prazer, né, a gente não imagina ninguém num banquete, a gente não imagina ninguém em um harém, a gente imagina já quase automaticamente alguém resistindo a uma intempéria, né, resistindo a uma condição ruim, vencendo uma batalha, vencendo uma dificuldade, que no fundo, no fundo, eu acho que aí vem a grande coisa do estoicismo, né, todos nós estamos assim sempre, né, eu ia te fazer essa pergunta agora, eu ia te fazer exatamente essa pergunta, se estamos todos assim, porque não somos todos estoicos, porque está todo mundo sempre num problema, né? Exatamente, a gente está sempre num problema, né, às vezes a gente gosta até de fantasiar e achar que o João ali no Instagram dele parece que a vida dele é fantástica, né, porque a gente vê um feed ali de viagens, de prazer, de alegria, mas todo mundo sabe, né, que ele é um retrato, né, que ele é literalmente um retrato, né, então assim, a vida por trás é muito dificultosa, né, então assim, quem vê o Júlio hoje pode dizer, ah, o Júlio aí foi melhor nos Estados Unidos, sonho americano e tudo, e não sabe a dificuldade que ele está tendo, obviamente, natural de estar em outro país, outra cultura, então assim, todos nós precisamos dessa fortaleza interna, desse grande modelo, né, como o Tim Ferriss fala, que é o estoicismo, né, ele cita como o estoicismo fosse um modelo, né, um modelo operacional de você pensar perante a adversidade, de você levar a vida, né, então assim, eu acho que o estoicismo pode se definir dessa forma, tirar um pouco esse peso da palavra filosofia, que assusta muita gente, né, quem é mais leigo, quem tem pouca literatura, que se assusta um pouco quando pensar, vou estudar filosofia, então vamos pensar que é uma maneira de pensar, né, assim, existe uma maneira de pensar, e é assim que eu gosto de imaginar, que remete aí a mais de dois mil anos, então não é nada que foi criado pela física quântica, operar neurociência nos últimos dez anos, pelo contrário, é uma coisa aí mais antiga do que Cristo, e essa maneira de pensar, de encarar a vida, foi a maneira que grandes pessoas fizeram, né, grandes pessoas conseguiram ser grandes, porque encararam a vida dessa forma, e eu até costumo dizer isso, de forma assim, Fux, o estoicismo, ele leva aquilo que meio que naturalmente, ou culturalmente, podemos até dizer assim, a gente tem como aquilo que torna a pessoa grandiosa, né, então o histórico, ele é corajoso, o histórico, ele tem aquela temperança, ele tem aquela sabedoria, se a gente pensar, se a gente for criar a figura, de forma imaginativa, de uma pessoa admirável, todos nós talvez tenhamos uma figura dessa, dentro da nossa cabeça, real ou não, a gente vai provavelmente criar alguém com características e qualidades bem estoicas, né, a gente não vai pensar em alguém que é irresponsável, a gente não vai pensar em alguém que não é sábio, que não é corajoso, então assim, o estoicismo leva dentro dele aquelas características que para mim, são naturais, e para o estoico também, de o que é uma pessoa forte, do que é o bem, do que é a virtude. Ah, mas essa palavra aí, virtude, a sabedoria também, que é citada seguidamente, o que é isso, exatamente, esse termo para os estoicos? É, os estoicos devem na fonte grega, né, das virtudes cardiais, né, onde muita filosofia bebe, e até o próprio cristianismo também, né, de trazer a virtude como prudência, justiça, fortaleza, temperança, né, as quatro virtudes cardiais, o cristianismo coloca outros estudos além dessas, mas também traz essas, né, que são aquelas coisas que são boas por si, né, então assim, eu ter sabedoria, né, eu vou conseguir racionalizar, eu vou conseguir usar o que naturalmente nós seres humanos temos que fazer, isso é uma virtude por si só, né, é muito bom de pensar a filosofia, eu gosto muito da ideia prática, um pouco simplista, mas muito, muito pedagógica, né, de imaginar que quando eu trago algo como o certo, isso encerra uma discussão, né, porque uma coisa normal que todos nós temos na vida, que a gente em algum momento pensa, tomara que nós pensemos muito nisso, é a gente pensar o porquê fazer alguma coisa, assim, porquê fazer algo, né, isso é uma pergunta que é muito, muito boa nós termos, né, então porquê que eu vou fazer alguma coisa, porquê que eu vou ajudar uma, uma velhinha a atravessar a rua, usando um exemplo bem bobo, ou porquê que eu vou me mudar para outro país em busca de uma condição melhor, em busca de um futuro para meus filhos diferente, ou porquê que eu vou gravar esse podcast, assim, a gente começa, isso são perguntas muito boas, hoje a resposta para essas perguntas, de uma forma geral, assim, vamos dizer assim, o senso comum, é a gente pensar o que nós vamos ganhar com isso, o senso comum é essa ação, ah, então porquê que eu vou gravar esse podcast, ah, porque vai sair no tapa, eles são, os caras são fodos, os caras são bons, são famosos, vai me dar seguidor, curtida, e com isso eu vou ficar feliz, que eu vou ganhar seguidor, curtir e tal, pronto, eu criar esse modelo mental, onde eu vou ganhar com isso, né, sim, só que isso é muito curto, né, se a gente parar a pensar um pouco, filosoficamente falando, até como ser, como ser humano e tudo, de uma forma geral, isso é muito curto, né, isso acaba nos colocando, de uma forma geral, numa condição de isolamento muito forte, né, é um comportamento muito egóico, né, eu ficar pensando sempre, eu ficar calculando o que é que eu vou ganhar ou perder com cada ato que eu faço, né, isso na verdade traz uma angústia muito grande, né, porque isso vai me colocar numa dúvida, primariamente falando, de o que eu devo fazer para ganhar mais, será que é melhor eu gravar o podcast do Tapa, ou eu prestar a consultoria, ou eu vender alguma coisa, nessa uma hora e meia que eu vou ficar aqui, esse tempo com vocês, isso me dá uma dúvida, e depois isso me dá uma angústia, né, porque depois de fazer, eu vou ficar agora aqui esperando o resultado, né, ah, gravei o podcast com o Tapa, quero ver quantos seguidores eu vou ganhar, quero ver quantas curtidas vai ter, quero ver cadê o meu, o que eu fiz, eu quero agora o meu pagamento, né, então assim, esse comportamento, ele é sempre um comportamento que fica entre a dúvida de o que fazer para ter mais, que é seguido da ansiedade, de cadê o meu pagamento, a virtude vem justamente, Fux, para resolver esse problema, quando eu determino o que é a virtude para mim, o que é o comportamento virtuoso, a minha ação, ela deixa de ser um meio para algo, e ela passa a ser um fim na ela própria, porque agora eu não estou preocupado em olhar se, o que é que eu vou ganhar gravando esse podcast com o Tapa, eu vou olhar se, esse podcast, fazê-lo, está de acordo com as minhas virtudes, está, acabou, não tem mais um esperar o que isso vai ocasionar, não tem o quanto eu vou perder, o quanto eu vou ganhar, a virtude, ela vem para resolver uma angústia humana gigantesca, que é o que é que eu vou fazer, o que é o certo a ser feito, então assim, se você não tem determinado o que é a virtude, o que é o comportamento virtuoso para você, você vai cair em vários problemas, dois deles principais que eu vejo, primeiro é isso, você está perdido, você não sabe o que é o certo a ser feito, isso é uma questão muito séria, porque realmente isso vai trazer grandes problemas, e o segundo, eu perdi a possibilidade de um modelo, porque o que vai ser o meu modelo, quem vão ser as pessoas que eu vou olhar e pensar, o que essa pessoa faria nessa ocasião, quem é admirável, quem é a pessoa que eu posso trazer como alguém que eu devo modelar e seguir e ouvir, porque aí eu estou perdido, por isso que a virtude, isso é uma coisa grega, como eu disse, isso não é nada de dois mil anos, além disso, ela nos orienta, andar sem a virtude, andar sem a compreensão disso, é o que a gente tem hoje, essa coisa do relativismo total, e por isso que as pessoas, na minha visão aqui, bem humilde, posso estar errado, estão vazias e perdidas, então assim, a busca pelo prazer toda hora, é a busca do que? Do aonde eu vou ganhar mais a toda hora, e isso é justamente a falta da compreensão da virtude do que é o certo a ser feito, de o que é que deve ser realizado. A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do Tapa, em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o Tapa, a gente lançou o Tapa Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de Venture Capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamãevisível.com.br está lá na capa do site, é só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail. E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de R$150,00 por semestre, exatos R$25,00 por mês. E quem é patrão entra de graça. Então, mais uma do Clube de Benefícios do Tapa da Mão Invisível, né, Júlio? Exatamente. Cara, já dá para fazer um episódio só nisso que tu falou aqui de tanta coisa que eu já tenho para te perguntar. Mas tu falaste ali, se tu pensar numa pessoa admirável, uma pessoa admirável para uma pessoa geralmente vai ser alguém com as características estoicas. Mas não necessariamente, né? Porque, assim, para pegar boa parte da população hoje, tem como pessoas admiráveis, pessoas hedonistas, pessoas, essas pessoas de Instagram que vivem vidas bastante fúteis. E, então, assim, essa base de tu ter alguém admirável e tu imaginar, não, essa pessoa que passa por problemas, ela enfrenta problemas, ela bota, que nem a primeira lição do Jordan Peterson, bota o ombro para trás e peito para frente, sabe, enfrenta. não é a base, né? Não é a base, é a base do que deveria ser o que uma pessoa deveria admirar. Ou tu acha que existe isso na raiz humana, assim, que de fato, não, as pessoas admiram de fato quem faz isso, quem tem esse, o ideal estoico? É, boa pergunta. Quando eu falei, bom, até vou explicar, Julio. Quando eu falei admirável, é bom a gente pensar assim, é os realmente admiráveis historicamente falando, tá? Isso eu quero deixar claro, tá? Então, assim, porque realmente a gente vai pensar hoje quem é admirável, eu vou no Instagram, eu vejo que tem mais seguidor no Instagram e a gente vai ficar decepcionado com a raça humana, né? Não é um sentimento tão errado de se ter. Mas o admirável é assim, né? Quais são as pessoas que hoje nós lembramos do século retrasado? As pessoas são admiráveis, né? A gente não vai lembrar do cara que era o cara que mais colocava pessoas quando ele fazia um show dentro da cidade. Não vai ser esse cara, vai ser algum santo, homem santo, vai ser alguém que lutou contra a escravidão, vai ser pessoas que realmente, assim, deixaram um legado, né? Essas coisas, quem tá bombando, quem muito aparece é normalmente quem mais tá no hype, na palavra aqui da moda. Isso, e o hype, como o nome já diz, ele é passageiro, né? Então, assim, daqui 200 anos, 300 anos, né? Chopin vai continuar a existir, Mozart vai continuar a ser estudado, Bach vai continuar a ser ouvido, e provavelmente a Anitta não vai ser escutada mais. A Anitta vai ser uma figura que, se a gente for visitar o período agora desses 20 anos, talvez ela apareça, mas não vai ser uma pessoa que vai ser escutada, que vai estar em relevância, porque é passageiro, né? Agora, provavelmente, quantas pessoas ouviram a Anitta no Brasil hoje, quantas ouviram Chopin, mais ouviram a Anitta hoje, provavelmente, né? Então, assim, o hype, né? Quem tá na admiração máxima, provavelmente não fica, né? Passa, né? O que eu quero dizer são essas pessoas que ficaram, tá? Só pra deixar claro. Entendi. Entendido. Até porque, Júlio, tem uma coisa que eu... Tem uma maneira de pensar que é assim. Todos nós... Se tá ficando estudando aqui o raciocínio, todos nós somos uma pirâmide, né? A gente é composto por uma pirâmide. Imagina uma pirâmide onde a base da pirâmide é quem nós somos, né? O seu ser. O meio da pirâmide é o que nós fazemos. E a pontinha da pirâmide lá, o ápice da pirâmide é o que nós temos, né? Então, é só um pouco o que eu tenho, né? Eu sou um pouco o meu carro, sou um pouco os meus bens. Eu tenho, isso faz parte de mim. Tem que ser pouco relevante. Eu sou muito o que eu faço, né? Então, assim, as minhas habilidades, o que eu consigo trazer de valor para as pessoas, isso é importante, né? Isso define muito quem eu sou. Mas eu sou principalmente aquilo que realmente me compõe, o meu ser, né? Então, assim, todo o resto que eu faço, que eu tenho, pode ser tirado de mim amanhã, né? Vai que um chinês tá aqui ouvindo nossa ligação e nosso call aqui descobre que nós somos tudo anarcapitalista contra o governo e vai lá e sequestrar a gente e coloca a gente num campo de concentração chinês lá. para liberais e libertários. A gente tá lascado, então, assim, eu não vou poder mais fazer o meu ofício. O que eu sei fazer pra ganhar dinheiro não serve nada dentro do campo de concentração. Acabou o que eu faço. O que eu tenho, tudo eu perdi, que eu não vou ter acesso a mais nada. Então, assim, fica alguma coisa ali do Raduana. O Raduana continua a existir dentro de um campo de concentração, né? Isso é o ser do Raduana. Nas piores condições possíveis, existe algo ali que me define que eu devo continuar a ser. Isso é quem eu sou. Porque tudo mais pode ser tirado de mim, né? Isso é muito estoico, né? O que pode ser tirado de você não é você. Se o meu carro pode ser tirado de mim, e pode. Se o que eu faço pode ser restringido de mim, e pode. Isso não é quem eu sou. Quem eu sou é algo que não pode ser retirado de mim. E, fechando aqui o link da admiração, como as pessoas não têm isso, né? Elas não têm quem elas são, elas não têm as virtudes que elas defendem, elas não têm as ideias, elas não têm o que ela realmente considera o certo, ela acaba se limitando a ser alguém definido pelo que faz e pelo que tem. E aí, eu inverto a admiração que eu tenho. Porque eu passo a admirar pessoas pelo que elas fazem e pelo que elas têm. Por isso que a pessoa vê o Neymar, fica, chora de vergonha, se sente pequeno perante o Neymar, né? Olha que coisa mais, assim, absurda. Nada contra a pessoa do Neymar. Mas olha que coisa absurda. Eu me sinto pequeno perante alguém pelo que alguém faz, e não pelo que alguém é. Sim. Então, assim, mostra como eu estou pequeno, né? É normal, é natural, até bíblico, né? A gente se sentir pequeno perante alguém maior do que a gente, né? É como Adão, que depois, Adão e Eva, que depois pecaram, tiveram o pecado original, se sentiram pequeno perante Deus, né? Se esconderam de Deus, porque se sentiram pequeno perante o erro que fizeram. Normal isso. Agora, o bom, o saudável, né? Vamos dizer assim, é eu me sentir pequeno perante alguém que é um ser muito grande, né? Então, assim, todos nós aqui nesse call temos, a gente deve admirar muito trazer uma pessoa que provavelmente todos nós aqui admiramos, sei lá, Thomas Jefferson, talvez é um cara que nós três admiramos, Mises também. Então, assim, se a gente contrasta com esses caras, era normal a gente ficar envergonhado assim, porra, olha o que esse cara fez com a vida dele, olha o que eu faço com a minha vida, né? Então, assim, esse cara é gigante, né? Eu tenho que me envergonhar mesmo, faz parte. Agora, não pelo que ele faz, né? Não porque ele deu uma aula boa de economia, ou não porque Thomas Jefferson escrevia bem, não, porque o que ele fez, o que o ser dele é, né? Então, assim, quando eu destruo essa coisa da virtude, eu acabo com a possibilidade de adorar corretamente alguém. Boa. E isso é universal humano nas outras culturas também, porque isso é muito forte da cultura ocidental, ali dos gregos, romanos, e o que virou a cultura ocidental hoje. Mas isso é presente nas demais culturas também? Ou é presente ou é universal, assim? Tu vai achar isso numa tribo isolada. Tem muito cuidado em falar que as coisas são universais, né? É mais fácil falar sempre que algo não é universal, porque se tiver uma tribo isolada que não faz, você está certo, né? Usando aqui um pouco de Taleb, né? É mais fácil a gente não falar que nada é regra e está certo do que falar que alguma coisa é regra e está certo, né? Isso é uma verdade. Mas me expondo aqui, eu acho que existe sim um quê de universal nisso, tá? Eu acho assim, até como... como alguém que defende que existe uma cultura superior e eu acho isso, tá? Não sou aqueles caras que acham que toda cultura é igual e todo mundo é igual. Eu acho que existe sim culturas superiores, né? Acho que toda cultura que protege o indivíduo é uma cultura superior a quem ataca o indivíduo sem ele ter feito nada antes, sem ele ter proposto uma agressão antes, né? Então, eu acho que sim. E eu acho que a prova de que isso é humano não é a questão de existir em todos os locais do mundo, porque pode ser em algum local que não existe. Eu acho que a prova de que isso é humano é que onde isso existe existe maior desenvolvimento humano, né? Então, assim, aquela questão, o anseio pela liberdade é humano? Porque tem locais que não tem esse anseio, né? Então, assim, tem tribos na África lá isolados que as pessoas não estão lutando por liberdade. Elas aceitam aquele... aquela sociedade tribal e vivem assim há séculos. Olha, não é humano. Tem uma sociedade na África isolada que não quer liberdade. Eu acho que isso não diz que não é humano. Eu acho que a prova que algo é humano é saber que onde isso existiu, a humanidade foi mais... prosperou. Eu acho que é esse fato que prova que algo é humano, né? Então, assim, eu acho que essa coisa de você saber fazer as coisas orientada por valores, por princípios, por moral, por uma definição clara de o que é um certo, e esse certo ser esse, ocidental, deixando claro, é humano por isso, entendeu? Eu acho que, assim, a maior prova de humanidade é a gente ter conseguido montar desse lado de cada planeta, né? um modelo social que nunca foi sequer comparado em qualquer outra parte da humanidade, né? E, assim, eu acho que vai ficar cada vez mais claro para a nossa geração, tá? A gente vai pegar isso, de que essa ideia de que a sociedade evolui sempre para o melhor, isso não é verdade, né? Então, assim, a gente está aí com a China batendo na boca do controle mundial, provavelmente, daqui a alguns anos, alguns séculos, ela pode ter o controle mundial, econômico e tudo, né? Tem um bilhão e lá vai chibata de pessoas, uma economia forte, ela pode ter o controle como os Estados Unidos tinham há 15, 20 anos atrás. Isso não quer dizer que o modelo dela é melhor do que o modelo que a gente tem hoje, né? Então, assim, essa ideia de que as coisas vão sempre melhorar socialmente, isso não é verdade, né? Isso não é um ponto, não. A gente pode andar para trás, mundialmente falando. Vida e Argentina. Vida e Argentina, né? O único caso de um país que se subdesenvolveu, eu sempre falo isso, nenhum país na história da humanidade foi tido como desenvolvido para depois ser subdesenvolvido, a não ser nossos queridos hermanos. Nunca esqueça da Argentina, né? Isso podia virar um moto. Venezuela também, embora não fosse desenvolvido, né? Empobreceu muito. Mas vamos lá. Tu comentaste sobre a virtude, né? Como a busca da virtude traz, ela por si só tem valor e é o que traz a tranquilidade, traz a temperança, enfim, esses valores. Agora, se eu só fizer o que é... Se eu só me preocupar em ser virtuoso e não fazer, tipo, um cálculo de custo-oportunidade, não pensar, olha, por exemplo, eu posso ser virtuoso em vez de, sei lá, em vez de fazer um ato bondoso X, eu posso... Em vez de gravar o tapa, eu posso ficar trabalhando de forma voluntária em escolas públicas aqui da região da periferia Porto Alegrenes para ajudar a criança. Tipo, digamos, né? Como o tapa é uma empresa, não é uma ONG, mas não existe uma questão aí de... Tem algum custo, algum cálculo de custo-oportunidade que é válido para... Porque se não fazer atitude virtuosa por virtuosa, tu pode não fazer nada de significativo na vida, ser muito feliz contigo mesmo e ser uma pessoa tranquila, mas se tu não construir uma coisa maior. Essa é a dúvida que eu fiquei. O que acontece é o seguinte, o estoicismo, de uma forma clara, ele tem um queio humanitário muito forte, né? Então, assim, tem algumas coisas que o liberal for ler o estoicismo, você vai achar algumas coisas meio... Talvez até meio coletivista, vamos dizer assim, né? A gente gosta de qualificar, às vezes, coisas que são anacrônicas de outro tempo pelo nosso olhar de hoje, né? Assim, estou falando de uma filosofia de dois mil anos atrás, onde realmente existia um coletivismo metodológico, vamos dizer assim, né? De olhar o mundo por coletivos, né? Não tinha essa coisa do subjetivismo metodológico ou todo o desenvolvimento filosófico que hoje a gente vê e a gente gosta, né? Como liberal, como libertário, a gente compactua, né? Então, isso é uma coisa importante. Mas nessa visão humanitária do estoicismo, você fazer assim, ah, só vou me sentir virtuoso e vou ficar assim, ah, estou me sentindo virtuoso aqui. Ela não acontece por esse fator, porque existe no estoicismo essa busca pelo bem coletivo, né? Eu fazer o bem humanitário, né? Eu tenho uma frase do Marco Aurélio que ele fala até sobre isso, de forma metafórica. Nada é bom para abelhas se não for bom para colmeia, né? Só que isso não é uma coisa de pensar assim, ah, então eu tenho que fazer o bem para todo mundo o tempo todo. Não, é muito mais uma questão de princípios, né? Que é o que a gente defende, né? Então, assim, a liberdade não é boa porque eu vou ganhar com ela amanhã de manhã. Ela é boa porque o mundo vai ganhar com ela, né? Talvez eu perca com ela amanhã de manhã, porque seria melhor para mim que não houvesse liberdade e eu ter uma proteção de mercado no meu setor. Mas, para colmeia, é melhor que haja liberdade econômica, né? Então, assim, em termos de princípios, o estoicismo puxa justamente isso. E a sua ação tem que ser boa para o todo, né? Não é uma coisa assim, ah, vai ser boa para mim, eu vou montar uma rede aqui e ficar me sentindo virtuoso. Não. Isso é uma distorção que muita gente faz no estoicismo, como se o estoico, ele fosse um ser meio que buscasse a inação, né? Isso é uma coisa comum, até pejorativa em cima do estoico. Como se o estoico fosse aquele ser que ele não tem reação, porque ele busca realmente ficar, assim, blindado dos fatores externos e ele não tem a ação e ele fica ali porque ele acha que se ele está bem, está tudo ok e o mundo que se explodou. Mas é uma distorção muito mal feita, tá? Na verdade, é justamente o contrário. O estoico, ele está preocupadíssimo na ação. Então, assim, ele tem que estar fazendo o que está no seu controle para melhorar a situação, para que ela alcance um cenário de melhor condição. Ele não vai, se estressar, vamos dizer assim, se perturbar se a ação dele não tiver o resultado que ele esperava. Então, assim, é muito importante, é uma linha meio tênue, é um corredor meio estreito, mas é o corredor de por onde o estoicismo anda. É o corredor de eu estou fazendo o que eu posso fazer, eu tenho a consciência de que eu estou agindo naquilo que está no meu controle, todavia, eu não vou gerar uma preocupação ou um estresse ou uma tristeza ou um abalo se o resultado que eu espero não acontecer. É mais ou menos pensando no nosso mote, na nossa vida hoje, de nós três, é pensar assim, eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer para o Brasil ser um país mais livre? Estou fazendo, estou fazendo podcast, escrevendo livro, desenvolvendo, convencendo amigo, participando de debate, estudando, eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer. Pronto. Agora, eu não vou me frustrar se na eleição o Lula foi eleito e aí o Brasil deve 50 passos para trás em termos de liberdade. Não. Esse é o grande X da ação baseada na virtude. A ação é um fim dela própria, né? Eu saber, eu ir dormir sabendo o que eu estou fazendo, tudo o que eu posso fazer pelo fim nobre é o que me dá a felicidade. Se o fim nobre vai acontecer ou não, isso foge do meu controle, foge do nosso controle o Lula ser eleito ou não presidente do Brasil daqui alguns meses. Isso está fora do nosso controle. Então, não faz sentido eu me frustrar com isso. Não fui eu que fiz. Faz sentido eu me frustrar se eu ficar na cama mais horas do que eu preciso em vez de estar fazendo o certo que é lutar pela liberdade do Brasil. Então, isso faz sentido eu me frustrar. O problema é que a gente é muito hoje longe desse pensamento porque ele é um pensamento que já é um incômodo muito grande, né? Eu ficava me perguntando se eu estou fazendo o que é o certo em vez de ficar terceirizando a responsabilidade para o brasileiro que vota mal, para o Bolsonaro que traiu a causa, para o Paulo Guedes que virou que virou keynesiano. É mais fácil ficar jogando tudo isso do que eu me colocar na responsabilidade do que eu posso fazer, né? Então, assim, esse é um pensamento muito incômodo, né? A gente bate a cabeça no travesseiro e aí tem um pouco de... O Jordan Peterson bebe nessa fonte também, né? Eu estou levando o peso nas costas que eu posso levar, que eu devo levar, né? Esse é o pensamento, né? Essa é a ideia. A minha dúvida daí é eu poderia, em vez de fazer o tapa, focar esse tempo em ganhar mais dinheiro e ter uma vida virtuosa minha, tipo, eu não consigo resolver o Brasil, eu consigo basicamente cuidar da minha vida, das pessoas próximas, não vou me preocupar com a liberdade abstrata do brasileiro médio, eu vou me preocupar em ter uma vida melhor, inclusive de se ganhar dinheiro suficiente, poder sair embora do Brasil, ter uma vida virtuosa no lugar que valoriza a liberdade, levando a minha família e tal, tipo, por que que isso não... Porque eu super entendo isso, o controle, o Brasil está fora da equação, eu não consigo mudar o Brasil, mas, se há uma vida virtuosa, eu ter que carregar a responsabilidade de tentar mudar isso, não me frustrar se ela não... se não acontece, tipo, por que não dedicar 24 horas do meu tempo para tentar mudar o Brasil, em vez de buscar ganhar dinheiro e fazer outras coisas? Porque, assim, de forma histórica, esse pensamento mais libertário, mais objetivista, assim, eu vou ganhar meu dinheiro, vou viver meu interesse, vou correr o mundo e sou virtuoso, assim, o histórico é o contrário disso, está certo? Ele tem uma preocupação humanitária grande, está certo? Então, existe um quê de eu não estou sendo correto, virtuoso, se eu pensar só em mim e exploda o mundo ao meu redor e eu vou ganhar meu lucro e vou sair. O histórico, você não vai ver alguém realmente que defende o estoicismo fazendo isso, não. O histórico, ele tem uma busca de realizar e colocar a virtude dentro da sociedade, fazer a coisa acontecer. Então, assim, dificilmente um histórico, ele se isola em termos de lucro, resultado e tudo, sem executar o que ele precisa fazer no dia a dia. Tem até um texto muito bom que vale a pena, que é uma discussão que muitos históricos fazem, quanto o Jordan Peterson é estoico ou não. Isso é uma discussão que existe. Todo mundo quer puxar o Jordan Peterson para o seu lado. O Romero é tão bom que todo mundo quer trazer ele. E aí, um dos textos muito bons, se eu não me engano, do Máximo, que é o Máximo Pelegrini, que é um italiano, que eu posso depois procurar para vocês, que a gente colocar, italiano e estoico, um dos maiores nomes hoje do estoicismo, e ele fala que não, que tem muita coisa no Jordan Peterson que não é estoico e difícil trazer para o lado do estoicismo. E uma das coisas que ele fala especificamente é a ideia de arrumar seu quarto para depois arrumar o mundo, tem que ter cuidado quando se pensa ela em termos estoicos. Tem coisas boas nisso, da responsabilidade do que eu posso fazer, isso é correto. Mas tem um lado que não é muito estoico, que é o lado de, assim, primeiro se preocupa com você para depois olhar o mundo todo. Então, assim, cuidado quando vai aplicar essa ideia do Jordan Peterson, porque o estoico, ele tem uma questão de resolver e ajudar e colaborar que se assemelha muito mais até a uma parte meio cristã, de você fazer e colaborar e estar sendo realmente justo na virtude da justiça, do que essa coisa de, ah, eu vou enriquecer muito, vou pegar minha família, me mandar aqui para a Oceania, viver lá isolado, lá na Nova Zelândia, e o mundo que se exploda. E eu acho que isso é virtuoso. Para o estoico, isso soa um pouco estranho, tá? Você não está realmente colocando o que você pode fazer de esforço para tornar o ambiente, o mundo mais justo, né? Então, assim, eu estou arrumando meu quarto ainda, e eu sou multibilionário, mas estou arrumando meu quarto, não vou arrumar o mundo, não. Para o estoico, isso é um pouco, não é tão fácil dele engolir, não. Existe essa coisa da ação em prol da justiça, né? Por isso que os exemplos históricos que nós temos, assim, de pessoas que fizeram, mesmo sem falar que são estoicas, são pessoas que mudaram o ambiente delas, né? Como assim, George Washington, um cara que é muito citado em livros estoicos, né? Que usaram muito peças estoicas para motivar e manter o exército operante. Então, foi o que o George Washington fez, né? Talvez um dos caras mais importantes da história da humanidade, né? O que ele fez. Então, assim, isso porque ele fez coisa, né? Essa coisa do se isolar para o verdadeiro estoicismo, isso não é visto como uma coisa tão boa, não. Isso não é um movimento estoico. Eu olhar a minha virtude, já estou sendo virtuoso, vou pegar, vou mandar. Não. Assim, o estoico, ele tem a ação, né? Isso é muito diferente do que as pessoas, teoricamente, pensam de forma superficial do estoicismo, né? Realmente, o estoicismo, a pessoa pensa que é o carinha dentro do incêndio, rindo do incêndio aqui dentro. Não. O estoico é o cara que vai correr para apagar o incêndio da forma que ele puder. Ele só não vai se frustrar se tudo foi feito e o incêndio mesmo assim aconteceu, né? O estoico é alguém de ação, né? Ele é alguém de ação. E a ação não é só para si, tá? Não é uma ação voltada só para si. É uma ação pensando, sim, em um bem coletivo. Não, pelo amor de Deus, um bem coletivo da maneira comunista, mas um bem coletivo pensando, defendeu princípios e morais, né, e virtudes que são boas para todos. Ou seja, eu defendo a liberdade por quê? Porque é bom para todo mundo a liberdade. Ou seja, eu sou consultor de empresa, né? Eu tenho uma empresa de consultoria. A melhor coisa do mundo para mim, Raduã, seria se saísse o marco da regulamentação de consultoria. Só pode ser consultor quem tiver isso, 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 isso. Para mim, isso é maravilhoso, né? Matava aí um bocado de concorrente que eu vou ter amanhã de manhã ou daqui a pouco. Agora, o Raduã vai lutar por isso? De forma alguma, né? Eu luto pelo contrário, que consultoria continue a ser a profissão mais desregulamentada que existe, que ninguém nem entenda o que é uma consultoria de tão abrangente que é o termo. Para mim, é bom? Não, mas isso é o certo, né? Isso é o bom para a colmeia, né? É o bom para o país, né? Então, assim, isso é uma coisa histórica, né? Eu estou colocando a virtude, né? O que é o certo, né? O justo acima do que é o bom para mim, né? Para mim, seria péssimo isso. Adoraria que saísse amanhã um marco. Adoraria no sentido de pessoalmente falando, né? Em ganhos para mim, amanhã regulamentando toda a profissão de consultor, cheio de burocracia, cheio de coisa, tem que ter uma estrutura física com mais de 400 metros, a minha tem, quem é que pode pagar por isso? Pouca gente, então já cortava a gente fora. Mas isso não é o correto, né? Isso não é o justo, né? Isso não é o comportamento justo. Mais uma linha do BNDES, daí específico para os consultores. Banco do Nordeste, Banco do Nordeste, aqui a gente tem uma coisa melhor, Banco do Nordeste, aqui tem umas coisas boas, viu? Muito bom, ótimas considerações. Agora, a gente não falou ainda das principais figuras do estoicismo, né? Os três principais, se puderam dar uma palhinha sobre eles e, enfim, quais são as diferenças, talvez, entre os três? Assim, o estoicismo, ele tem uma característica presente desde, assim, do seu início ou logo após o início, que ele é, eu até costumo definir assim, ele é uma filosofia para todo mundo, né? Então, ele não é uma filosofia que você vê assim, ah, não, ele era a filosofia da elite romana, onde foi o ápice do estoicismo, ou não, era a filosofia da plebe, da parte popular, dos escravos romanos, né? Não, ela é uma filosofia de todo mundo, né? Isso fica claro com as figuras que são os maiores nomes do estoicismo, né? Que é Piqueteto, Sêneca e Marco Aurélio, né? Então, eu tenho Piqueteto, um escravo, né? Então, imagina o que é uma figura que ultrapassou dois mil anos, que era um escravo em Roma, né? Poucos direitos humanos, como a gente falou aqui, a questão de olhar o mundo por classe traz esse problema gigante, né? O homem não é respeitado, o ser humano não é respeitado. Então, e esse cara mesmo assim conseguiu ser um filósofo, né? Que ultrapassou milênios e chegou até hoje. Então, o Piqueteto traz essa visão, e ele traz uma visão estoica muito boa, que é mostrar que, independente das circunstâncias, e ele era um escravo, e foi escravo durante muito tempo, você pode ser alguém livre, né? Isso é fantástico, né? Isso assim, isso ultrapassa, assim, até uma barreira do que a gente tem como utilitária. Quem pode dizer que um escravo romano é livre, né? A gente fosse dizer, não, ele não é livre. Mas eles consideram... Passa uma barreira da nossa linguagem, inclusive. Perfeito. Perfeito, Júlio. Até é difícil de forma semântica, né? A gente definir isso como uma liberdade. Mas talvez nessa... Ele não é mais... E essa é a lição, né? Vai me dizer que o Epicteto não era mais livre do que um homem hoje ocidental multimilionário, mas que é viciado em prostituição ou em cocaína. O cara não consegue viver um dia sem cocaína, o cara não consegue viver um dia, ou ele não consegue se alegrar se ele não tiver um mês financeiramente rentável, ou o cara não consegue parar de ter promiscuidade. Esse cara é mais livre do que o Epicteto? Então, assim, onde esse cara é mais livre, né? Infelizmente, né? Pelo crescimento do Estado e temos que fazer isso, a gente realmente associa a liberdade a essa coisa, né? A não sermos forçados a fazer algo por outro. E tá claro, né? Essa é a nossa luta e a gente tem que lutar por isso. Mas o quanto nós não nos forçamos a fazer coisa que a gente sabe que não deveria fazer, né? O quanto ficou de lado essa real liberdade, né? A liberdade eu faço, realmente eu tenho controle sobre as minhas vontades, né? Ou pelo menos eu tenho controle sobre grande parte dos meus desejos, das minhas vontades. Então, assim, Epicteto trai essa visão muito boa, né? Existe liberdade em qualquer cenário, né? E ela é uma luta interna sua, né? Você pode estar num campo de concentração soviético, nazista, e mesmo assim você ser livre nesse campo de concentração, né? Porque existe dentro de você o que você é e isso vai direcionar o como você faz, o que você pensa, o como você age. e isso é uma fantasia histórica. Todo local onde há um homem há a possibilidade de uma ação virtuosa, né? Se existe alguém do seu lado existe a possibilidade de você ser virtuoso. Então, assim, ah, não, não tem como eu ser virtuoso. Se tem um ser humano do seu lado tem a possibilidade de você ser virtuoso, né? Existe ali a possibilidade de você fazer algo que traga virtude, né? Então, assim, isso é Epicteto, né? Epicteto traz muito essa visão. Depois vem Sêneca, né? que provavelmente é o mais profundo em termos filosóficos, né? Que tem a obra literária maior. Então, tem as cartas que são realmente muito bem elaboradas. Ele traz uma descrição muito boa do cotidiano humano, né? Quando a gente pensa em alguém que há dois mil anos estava vivo, né? Alguém que ali é praticamente contemporâneo de Jesus, depois de mais para Paulo, para o apóstolo Paulo, para São Paulo, a gente vê alguém que traz há dois mil anos atrás problemas que estão tão reais para a gente hoje, né? Você lê uma carta do Sêneca hoje, é chocante você pensar que essa carta foi escrita dois mil anos atrás, que parece que ela está falando de problemas que a gente vive hoje, né? E problemas claros, como a brevidade da vida, né? Que é uma coisa atemporal, o controle da ira, né? O quanto nós, de forma irada, fazemos coisas que depois a gente, por mais que a ira tenha um bom motivo e possa até ser justo, a reação a ela provavelmente causa problemas maiores do que ela própria, né? Então, assim, o que eu faço quando eu estou irado normalmente é pior do que o motivo pelo qual eu fiquei irado, né? Então, assim, o quanto a gente consegue transformar as coisas piores quando a gente está irado, né? De forma realmente raivosa. Então, assim, isso é Sêneca, né? Ele consegue trazer um mergulho não simplista sobre as coisas do cotidiano, né? Sobre os desafios nossos do cotidiano, né? Desde a gente ter uma temperança nas reações, a gente ter sabedoria no trato humano, a gente conseguir se desvencilhar das coisas que nós temos, né? E quando eu falo se desvencilhar, o historicismo não é um voto de pobreza, longe disso, mas é uma compreensão de que eu não sou o que eu tenho, que eu posso perder isso a qualquer momento, que eu posso morrer amanhã, que eu posso... Eu posso estar fazendo aqui os meus últimos minutos de vida com vocês, né? E a morte é algo que tem que estar batendo na nossa porta e o historicismo traz isso, né? Essa questão da... Sêneca traz isso, essa questão que o cristianismo usa hoje, que é o memento mori, né? A gente lembrar da morte, né? Então, assim, talvez nada nos implante mais na realidade do que a gente lembrar da morte, né? Nada é mais real do que a morte, né? Nada é mais realmente forte do que pensar que a morte é uma condição certa e possível no curto prazo, né? Não vou dizer que é provável, mas é possível, né? Não é provável que nenhum de nós três morra amanhã de manhã, mas é possível que isso aconteça. Não tem como a gente discutir. E mais do que isso, é possível que a pessoa que a gente mais ama no mundo morra amanhã de manhã, né? A gente pode querer fugir disso, né? E o comportamento hoje do mundo imaturo, que a gente pode falar sobre isso, é justamente o contrário, né? Ah, não, vamos falar da morte, não, que isso atrai, não vamos... Olha lá, atrai a morte. Como assim atrai a morte, né? A morte é possível, é presente, é certa, né? Então, essa coisa não existe. Então, o Serga traz essa questão. E, por último, tem Marco Aurélio, né? Que Marco Aurélio, talvez, filosoficamente, a gente pode pensar que ele é o menos profundo dos três, mas se você colocar dentro do contexto, tem muita profundidade em Marco Aurélio, que, principalmente, a maior obra dele, Meditações, né? Que é um diário, vamos dizer assim, de um imperador, né? Isso é de uma riqueza descomunal, né? O que é que a gente tem acesso ao diário de um imperador romano, né? Não é o diário do Trump, que é um diário importante de um presidente americano. Quando ele faz esse diário dele, sabendo o que falar, escolhendo o que vai publicar, é óbvio, né? O que registrar ou não. Quando o cara fez o diário dele, aberto, né? Sem pensar em publicação, sem pensar em nada. Então, eu estou na cabeça do homem mais poderoso do mundo, do seu tempo, né? E como a gente vê ali, e isso eu acho realmente, assim, chocante, como as angústias humanas são iguais, né? Assim, como nós somos iguais em termos de angústia, né? Como o imperador romano tem dúvidas sobre o que é o certo a fazer, que a gente também quis, que foi falado aqui, um pouco do que o Paulo perguntou. Como o imperador romano tem realmente paixões que ele tem que controlar para não ter um comportamento errado. Como o imperador romano luta contra as coisas mais bobas, que às vezes a gente acha que pessoas grandes não lutam, como preguiça, como avareza, lutam também, né? Então, assim, as maiores pessoas do mundo também lutam contra isso, né? Lutam contra esse comportamento, lutam contra esse dia a dia que nos puxa, né? Que nos leva a nós sermos aí mais avarentos, né? Uma assídia que todos nós temos dentro de si. Então, assim, Marco Aurélio traz isso, né? Um pouco mais complexo a leitura de Marco Aurélio porque ele tem muito... Como é um livro que não foi pensado em ser publicado, né? E ele não era um escritor, era um imperador, né? Um homem público, de força, um guerreiro, né? Um general de exército, que ele era muito do fronte, e tudo mais. Então, assim, tem muitos nomes que aparecem no Meditações que é figuras da época, né? Que ele fala assim, como falou alguém, não faça como não sei quem, a gente não conhece as pessoas, então, é uma leitura um pouquinho mais densa, mas de uma riqueza descomunal também, trazendo a rotina, as angústias, as decisões de um imperador romano, né? Que baita explicação, cara. Sensacional. Sensacional. No início ali, tu falaste sobre o... sobre a liberdade e sobre tu ceder a desejos ou não ceder a desejos, me corrija se a palavra é essa ou não, mas tem essa coisa de problema da linguagem, de poder falar sobre liberdade entrando no estoicismo, né? Porque, tu para pra pensar na população como geral, assim, a pessoa é livre, e boa parte da população vai aceitar que ela é livre se ela ceder aos seus desejos. e o estoico diz, tu foi bastante claro e me corrija se eu estiver errado, que tu é livre se tu não ceder aos seus desejos. Como é que é isso aí? Como é que é esse negócio? Por que que eu não posso ceder aos desejos para eu ser livre? Perfeito, perfeito. Eu acho que aí mora na minha concepção, Júlio, a grande, a grande vitória, assim, o grande ponto do estoicismo, né? Que eu, na minha visão, e aí tem pessoas que concordam mais ou menos, mas os que concordam menos não me convenceram até hoje, o legado do estoicismo para o Ocidente, na minha visão, é esse, né? E isso influenciou gigantescamente, independente de religião nossa, de quem está nos ouvindo, o modelo social nosso, que é um modelo social cristão, né? Então, assim, o cristianismo leva isso na minha visão do estoicismo. Nós não somos livres quando nós nos entregamos aos nossos desejos, né? E isso é uma coisa muito mais que venceu ao teste do tempo, como disse Taleb, e por isso, para mim, é o que tem de mais respeitoso do que uma coisa que a gente vai poder realmente provar agora. Faça agora e me diga como você se sentiu, que eu acho que é esse imediatismo que mudou o jogo todo, né? Hoje, se eu falar assim para ti, Júlio, tu está fazendo dieta, cara, resiste, tu vai almoçar daqui a pouco, mas resiste a macarronada com uma salada, e depois tu vai me dizer no meio da salada, no meio que eu estiver comendo, quando eu tiver ali a maior resistência do mundo, tu vai me dizer se tu é mais livre ou não. Tu vai dizer que não é, né? Porque se eu tivesse comido a macarronada, é óbvio, né? Agora, isso não é um bom teste. Tu vai me dizer isso daqui a um ano. Faz isso durante um ano e me responde se tu foi livre ou não comendo a salada, né? Trabalha com afinco e com moral e seja justo e leal às pessoas que são leais a você e me diga depois se isso não parece ser maior liberdade do que você ser promíscuo, traidor e leviano e uma pessoa de, como diz nosso Olavo de Cavalho, um homem geleia, né? Que muda de opinião o tempo todo, né? Existe uma, uma, um paradoxo, talvez, que é o que tu falaste, de como nós somos livres quando nós decidimos livremente, essa é o x da questão, e decidimos livremente não sermos livres e facilmente levados pelos nossos desejos, né? Eu costumo dizer e a maneira que eu tenho de pensar que é um pouco estoica, né? Nada de científico, de coisa de alter ego, não sei o quê, de Freud, não estou falando dessa coisa do UD e tal, deixa essa definição de lado, mas é uma coisa mais simplista, que é mais ou menos assim, é assim que eu encaro. É como se existisse quem nós somos, o ser nosso, que é esse ser que está baseado em virtudes, é aquele ser que se sente mal quando a gente sabe que faz algo errado, isso eu acho que é uma coisa fantástica, se me desculpa, porque eu fiz algo errado, né? Assim, pô, eu traí minha namorada, eu tenho que me estimar com isso, né? Isso é nobre, né? Eu roubei, eu tenho que me estimar com isso, eu fiz uma coisa errada, isso é o seu ser falando. E tem o ego, que eu acho que vem assim, mascarando a coisa toda, né? Que é quem tenta falar que não, né? Não, traiu minha namorada, mas eu traí porque ela não fez sexo contigo e tem uma semana, então, ó, Raduã, se tu roubou, mas vê só, tu roubou de alguém que rouba, então tu, né? Tu tá fazendo aqui uma coisa que, ó, no final não é tão assim, que é o ego, né? E eu acho que nossos desejos são do nosso ego, né? Agora, é muito importante, tá, Júlio? Muito importante a gente separar o que é desejo do que é realmente algo proposital, né? Por isso que a virtude é importante. E a gente pensar o porquê que eu faço o que eu faço. Essa frase, pra mim, eu pergunto muito ela, eu falo muito dela, porque eu acho que ela responde muito isso. Por que o Júlio ele vai comer a macarronada agora no ar do almoço? Porque pra ele é gostoso macarronada. Por que ele vai comer a salada? Porque com isso vai ter maior saúde. É sete da manhã aqui, eu vou tomar café da manhã só pra contextualizar. Só pra contextualizar. Vou falar do Paulo, então, do Fux. Por que ele vai comer a salada? Porque ele vai ter maior longevidade, ter melhor energia à tarde, entregar mais, fazer um serviço melhor, uma obra maior. Então, assim, sendo sincero, qual é o mais virtuoso nisso? O que é que a gente melhor nisso? Tô falando de uma coisa simples, só porque é claro o exemplo, mas existe o porquê nós fazemos as coisas e a virtude está justamente quando isso não está restringido só a eu gosto. Eu tenho prazer fazendo isso. Quando a gente olha isso de forma histórica, e não é tão difícil olhar isso, como as pessoas se destruíram seguindo só os seus desejos. Nós fizemos isso alguma vez na vida. Todos nós aqui, ninguém aqui tem menos que 25, todo mundo aqui já pegou dois meses na vida, um mês na vida, e falou, rapaz, quer saber, a vida é só uma. Esse argumento é muito bom, né? Isso é o pensamento do pré-fácil de qualquer merda que você vai fazer na vida, né? A vida é só uma. Isso é maravilhoso, né? A vida é só uma. Ou então eu posso morrer amanhã, que também dá pra distorcer pra isso também. E o cara mete o pé na jaca durante um mês, dois meses, espero que só isso, uma vez mais. E você para uma hora, assim, e você pensa, cara, isso é bom na hora, mas o que é que eu tô construindo com isso, né? Assim, de forma geral, o que é que isso vai levar pra mim, né? O que é que eu tô fazendo? Eu saio sexto, sábado, domingo, bebo, consumo outras coisas, segunda-feira eu tô mal de ressaca, terça-feira eu tô começando a ficar bom, eu trabalho mesmo só pra valer na quarta, quinta-feira já é o pré-final de semana, eu tenho que fazer alguma coisa, sexta, sexta, aí é sábado, domingo de novo. Tudo bem fazer isso durante um tempo, talvez, né? Mas, assim, é isso, né? Então, assim, eu nasci pra isso, né? É isso que eu vou deixar. E eu acho que a gente, hoje, deveria ter maior pensamento com isso, porque eu acho que o que nos puxa como um homem, né? Homem humano, a esse pensamento é um pouco de legado que nós temos, né? Então, assim, quando a gente olha pro lado e pensa assim, porra, alguém veio aqui, várias pessoas, né? Deram a vida pra construir a nossa sociedade, os caras foram lutar na guerra pra construir a liberdade que a gente tem hoje, pra gente puder escolher, os caras levantam um prédio de 30 andares rápido em qualquer lugar do mundo e eu não sei nem construir uma casa de um andar. Uma parede, gente. A gente não sabe construir uma parede reta. Eu tô usando aqui um negócio que eu aperto um botão e liga. E sai a minha imagem do outro lado do mundo e eu não tenho a menor ideia de como é que isso funciona. Não tenho a menor ideia, assim. Raduano, não tenho a menor ideia qual é o princípio básico que constrói uma coisa que, pelo cabo ou por nada, sai minha imagem e joga pro outro lado. Então, assim... Há um custo marginal. Tu tá tendo um custo baixíssimo pra fazer isso? Baixíssimo. E quando a gente fala pra pensar sobre isso, então, assim... E eu vou ser o cara que consome tudo isso em prazer, prazer, prazer e vou dizer que eu tô sendo livre fazendo isso. É isso, né? Então, assim, a minha obra perante o todo é essa, né? O estoico, ele tem essa coisa, assim, de... Quando o liberal, o libertário... Não é o libertário. Quando o objetivista lê, ele fica meio... Hum, não gostei. Mas o que eu gosto, né? Assim... Nós somos uma engrenagem muito pequena de um ponto muito pequeno de uma engrenagem muito maior, né? E que bom que nós somos isso, né? E que façamos a nossa parte nisso todo, né? E essa busca pelo prazer, prazer, ah, eu sou livre tendo prazer toda hora, tendo não sei o quê. Eu tenho certeza que todo ser humano, todos, todos, em algum momento, quando tem muito isso, ele para, nem que seja por um minuto ou dois, na semana, e ele vê, não é isso, né? Não tô sendo livre, não, né? Não é isso que é a liberdade. É como o cara que é obeso, ele pode falar o que ele quiser na internet, de orgulho, de defender seu corpo. Esse cara sabe que ele não é livre perante um prato de comida, né? Como o cara que é por risco, ele sabe que ele não é livre perante uma mulher fora do relacionamento, o cara que é viciado em droga, ele sabe que ele não é livre perante uma droga disponível, o alcoólatra perante um álcool. Existe dentro de nós uma briga, né? Uma luta diária pra nós sermos verdadeiramente livres, né? E perfeito que tu falasse, existe uma limitação linguística sobre isso, né? Existe claramente, né? Agora, essa liberdade, deixando claro, isso é histórico, é uma frase do Sêneca nas cartas dele. Só é real e só é virtuosa se for feita de ação livre, né? Então, assim, ah, Raduã, tu tá dizendo que é livre o cara que se alimenta bem. Então, vamos baixar uma lei que todo mundo tem que se alimentar bem. Esquece, isso não é histórico, isso não tem nada de virtuoso nisso. Ah, vamos baixar uma lei que é crime punido com prisão perpétua quem for promíscuo com a esposa. Isso não é virtuoso, né? Não tem virtude na ação obrigatória, não existe virtude na ação obrigatória. A virtude existe na ação livre, né? Isso é muito liberal, né? Eu sou livre, eu sou virtuoso, eu sou. Quando eu tenho ações virtuosas, sim, escolho-as livremente, né? De forma livre. E quando a gente olha pra trás, até pensando assim, pra finalizar, Julio, a ideia, nós somos felizes dessa forma, né? Nenhum de nós, que todos nós três aqui, graças a Deus, graças a vários fatores, conseguimos algum sucesso em algumas coisas, nenhum de nós olha pra trás e pensa assim, ah, qual foi a época mais feliz da minha vida? Nenhum de nós pensa no momento máximo de prazer. Nenhum de nós lembra assim, ah, pai, eu fui feliz quando eu tava ali, né? Usando aqui o... A terra do Fux. Eu tava ali no planeta Atlântida quatro horas da manhã, tinha pegado já oito mulheres e tava agora pegando a nona. Aquele foi a hora, o momento mais feliz da minha vida. Ninguém lembra disso. Eu posso até falar disso numa mesa de um bar, dizer que foi bom, mas feliz. Não. Eu sou feliz quando eu tava começando a minha empresa, a PWR, e quando eu tava lá, começando, e a sala era pequena, e eu tinha que trabalhar de madrugada, e eu tinha que fazer o serviço de três pessoas, e eu tinha um carrinho, um Fox batido, e não tinha como arrumar batido, mesmo assim, eu acordava, você fazia... A gente lembra da felicidade quando a gente tava nos controlando maximamente em prol de uma coisa maior do que a gente, né? É como o Júlio é pai, o Júlio vai lembrar, daqui a dez anos ele vai lembrar, era tão bom quando meu filho era pequenininho, e no meio da noite, às vezes eu que acordava pra aninar ele, quando ele chorava, não tinha nada de bom nisso, o Júlio era péssimo, eu acordava três vezes no meio da noite, tua esposa acordando quatro, mas a gente gosta, a gente olha pra trás com grandeza, pra quando nós conseguimos nos disciplinar contra o nosso prazer pra construir algo maior, e existe felicidade nisso, nós nos vemos como melhores quando nós nos controlamos, né? Agora, óbvio, pela mesma vez, livremente, né? Isso é uma condição. Então, assim, a liberdade de poder fazer o que se quer, óbvio, sem agredir outra pessoa, é uma condição para a felicidade, ela não é a única condição pra felicidade, né? O que você faz com essa liberdade é importante, mas o máximo que eu posso dar a você, Júlio, e a você, Paulo, é a liberdade de você fazer o que quiser. O que você vai tomar de decisão como a própria condição da primeira parte é você é livre, é sua liberdade, né? Não cabe a mim julgar, não cabe a mim impor isso, senão eu tô quebrando o primeiro preceito, que é você ser livre pra fazer o que quer, né? E a busca, isso comentou muito, é sobre a busca justamente de propósito que vai ajudar a trazer essa felicidade mais de longo prazo, né? É interessante ver na nossa sociedade hoje, a gente tem as redes sociais, elas são muito válidas pra adquirir conteúdo, pra ver, enfim, pra ver o que as outras pessoas pensam, né? Mas é aquilo, é tu tá vendo em câmera lenta todos os problemas da sociedade, todo dia estão sendo tocados ali, isso tem uma interpretação diferente do que tá acontecendo, que nem essa semana a gente viu, foi a semana do cancelamento do Monarque, e outras coisas, tipo, o Twitter brasileiro ficou insuportável pra mim, assim, né? Tipo, eu me desliguei, parou de ver, porque eu não aguentava mais, é um festival de coletivismo, e justamente esse imediatismo, que essa é a pergunta, Radu, tu não vê, assim, que é possível a gente aplicando, por exemplo, as virtudes estoicas, virtudes clássicas, as ideias da liberdade, tu acha verdadeiramente que é possível a gente reverter o, reverter o estado da nação atual, tipo, o quanto o brasileiro médio, ele não tem essas virtudes, ele não busca necessariamente isso, tu acha que é possível a gente, em larga escala, transformar a sociedade em uma direção que vai valorizar esse tipo de coisa que tu comentou agora? Eu morro de medo de quem fala em transformar a sociedade, viu, Júlio? Tô com medo do Paulo, viu? Quando tu começa a transformar a sociedade... Tu não quer transformar a sociedade brasileira? Não, eu quero, tô brincando, tá perfeito, Paulo. Vou responder, Paulo, sendo sincero contigo. Cara, assim, eu tô nessa coisa que eu chamo, assim, essa coisa amófica, assim, de movimento liberal, né, que aí já virou tanta coisa, o que cabe dentro desse movimento é muitas coisas, né, desde que eu tenho 13, 14 anos, né, então, assim, eu conheci o Mídia Sem Máscara do Olavo, e depois conheci o Hélio Beltrão mais ou menos nessa época, então, eu tô com 32 anos, né, então, tô falando aí de uma coisa aí de quase 20 anos, né. E, assim, eu acho que muito foi feito na sociedade desde então, né, na sociedade brasileira, eu acho assim, o que era há 20 anos, embora, óbvio, eu tivesse uma visão totalmente matura, boba, né, de uma pessoa de 13, 14 anos, não que hoje seja muito melhor, mas, enfim, eu acho que a gente evoluiu muito, né, eu acho que sim, houve uma evolução, até esse próprio embate, esse próprio ódio de todo lado, eu acho que tem um pouco dessa coisa meio adolescente hoje, né, eu acho que a sociedade saiu de um estado meio de criança, né, que a gente era, assim, de aceitar tudo, levar tudo, a coisa toda era levada, tinha um pouquinho de apurrinhação, vamos dizer assim, de birrinha, mas a coisa passava rápido e ficava por isso mesmo, eu acho que a gente tá meio que numa pré-adolescência, né, e, assim, todo pai, todo que já teve irmão nessa idade sabe que é uma fase que você pensa assim, meu Deus, era melhor antes, mas não, não era melhor antes, é melhor agora, né, tá amadurecendo, existe um processo de maturidade, é uma fase complexa, né, essa pré-raborra dos 12, 13 anos, né, é muito ódio, é muito amor, né, então, assim, todo mundo ama alguém, todo mundo odeia o outro, né, as pessoas tomam decisão, não é baseado nos fatos e dados, é baseado em quem falou, né, então, assim, ah, foi o Lula, eu sou contra, foi o Bolsonaro, só a favor e vice-versa, né, então, assim, esse é o atual, né, que é a era das paixões, né, quando a gente tem 13, 14 anos, 12 anos, a gente ama, né, loucamente a menininha que a gente viu uma vez no colégio, a gente ama uma banda de rock, a gente ama um time de futebol, um atleta, a gente tá vivendo, eu acho que essa parte, acho que hoje o Brasil tá nessa questão, e eu acho que esse movimento liberal como um todo, liberal conservador, como a gente quiser colocar, que eu acho que o Olavo tem uma importância nisso tudo também, muito grande, tem um aspecto importante que a gente tem que continuar a fazer, a gente não pode parar agora, a gente não pode entregar os pontos agora, e repito, isso é muito maior do que Lula ou Bolsonaro ser eleito esse ano, ou quem vai ser reeleito, ou se o teto dos gastos vai subir ou vai descer, entendeu, a gente tem que continuar a fazer, eu acho que é plenamente possível, tá, eu sou um, assim, um otimista, Paulo, com o longo prazo, em termos sociais e humanos, tá, eu acho que a humanidade, ela consegue ir, né, de alguma forma, com grandes percalços, então, assim, não é porque é mais novo que é melhor, não, a gente dá passo pra trás, sem dúvida, agora, quando a gente olha um espaço grande, 200 anos, 300, não tem como não dizer que a gente tá num caminho de evolução, né, a coisa tá melhorando, talvez nos últimos 20 anos a gente tenha andado pra trás em vários aspectos, eu acho, morais, individuais, em questões de responsabilidade individual, sem dúvida, eu acho que a gente tá andando pra trás em alguns pontos, sim, mas tem avanços muito fortes, né, então, assim, se você parar pra pensar, nunca uma, as minorias foram tão respeitadas como hoje, isso é importantíssimo, né, pô, assim, pra pensar, 300 anos atrás, existia escravidão na humanidade, né, então, assim, eu achava correto alguém trabalhar pra mim e levar chicotada, ser punido, porque esse gente nasceu negro, né, isso é inconcebível hoje na moral coletiva, vamos dizer assim, né, isso é um avanço gigante, né, então, assim, existe maior respeito ao indivíduo hoje, ah, é porque os negros agora estão com cota e a cota é o racismo institucionalizado, talvez valha uma discussão em cima disso, se cota é bom ou não, mas quando você olha pra humanidade, isso é um ponto, né, assim, é uma coisa pequena comparada ao que é hoje as liberdades, né, o que a gente tá avançando, o que a gente conseguiu, ah, o imposto nos Estados Unidos há 200 anos era 4%, hoje é 28%, ok, mas pense o quão o homem é livre nos Estados Unidos hoje, né, há 400 anos tinha escravidão nos Estados Unidos, né, há 100 anos atrás, 80 anos atrás, 70, o negro bebia num bebedor diferente, né, então, assim, pode do conto a gente evoluiu, pô, agora o que eu acho, e eu falo muito essa bandeira, fazendo aqui um link com o estoicismo, Paulo, é que a gente é muito ansioso pelo resultado, né, então, assim, a gente é como adolescente, todos nós, que a gente faz uma coisinha e espera o resultado, né, então, assim, ah, tô lutando pela liberdade, Lula foi eleito, não vai funcionar nunca não a liberdade, como assim, pô, calma, pô, não vai ficar sendo adolescente que quer o resultadozinho, o biscoitinho toda hora, isso é adolescente, né, faz uma coisa e tem que vir o resultado, a gente tem que lutar pelas coisas, porque são certas, né, assim, por que que nós lutamos pela liberdade? Porque é certo lutar pela liberdade, ponto. Se o mundo vai ficar livre amanhã de manhã, ou final do ano, ou daqui 100 anos, ou daqui 300, ou só quando Cristo voltar, ou daqui 2000, eu não sei, eu tenho que dormir sabendo que eu lutei pela liberdade, se eu considero a liberdade algo correto. Então, eu acho, sim, que nós estamos evoluindo, concordo contigo, que tem alguns dias que o Twitter, principalmente, parece algo deplorável, parece o jardim da infância, assim, é uma coisa triste, né, mas estamos aprendendo a demonstrar quem nós somos, eu acho, assim, uma das coisas mais prejudiciais é essa hipocrisia da falsa virtude, né, então todo mundo gosta de mostrar que é virtuoso ali, de mostrar a virtude, de mostrar a humanidade, de mostrar tudo isso, assim, isso é muito, muito ruim, eu acho, e eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com isso, nós não sabemos conviver com isso ainda, né, eu costumo dizer que a gente voltou para a pracinha, né, então assim, todos eu e vocês aqui na década de 90, a gente falava uma bobagem, eu falava alguma coisa, era ali com nossos amigos e morria ali, né, não tinha uma maneira de falar com o mundo, né, hoje a gente voltou para a pracinha, né, é como se fosse uma cidadezinha no interior do Brasil, onde todo mundo se encontra na pracinha no final do dia, ali tem a fofoquinha, tem a confusão, não sei quem traiu, não sei quem, aí fica ali e tal, só que a pracinha agora é mundial, né, então assim, eu acho que a mídia social é a grande pracinha do mundo, né, então todo mundo está ali fofocando, fazendo coisa, sendo alcoviteiro e tudo, não importa o que fez há uma hora atrás, é só a pracinha, não importa se eu sacaneei meu sócio, eu estou ali falando que o monarca é um vagabundo nazista e eu acabei de trair o meu sócio, mas eu estou ali, é como a pracinha, né, eu acabei de trair minha esposa, mas como ninguém sabe, eu vou ali falar do Júlio agora, que todo mundo sabe que traiu, eu vou ali pagar de virtuoso na pracinha, ou seja, a gente está aprendendo a conviver com isso, a gente não sabe, isso é fato, e também, só um parênteses importante, não é dito, conviver com isso não significa regulamentação estatal em cima das redes sociais, pelo amor de Deus, que é importante, tá, então assim, a gente está aprendendo com isso, né, eu sou um otimista, inveterado, assim, acho que as coisas vão andar para frente, mas é impossível, concordo contigo, não se frustrar em alguns dias, né, Paulo, é impossível, a gente não vê o quão raso é muitas vezes as verdades das pessoas, né, mas, se fosse também fácil, a gente estava aqui sem começar, não, não, ia estar precisando disso tudo, Raduã, sensacional esse papo, cara, sensacional mesmo, a gente conseguiu fazer um episódio complementar, a gente tem informações novas nesse episódio, foi muito bom falar contigo, como sempre, é muito bom falar contigo, cara, tu tens alguma, alguma dica de livro? Tem essa aí de vocês, só avisando, a gente está relançando ele, tá, agora pela LVM, né, então, a gente tem, no Ludovico, né, quando a gente lança um livro, a gente fica vários meses de exclusividade para o clube, né, que faz parte realmente de quem é assinante do clube Ludovico, mas depois a gente faz um relançamento, vamos relançar agora o prefácio meu até nesse livro, vou mandar para vocês também, tá, para vocês terem aí a segunda edição, tá, da Sabedoria do Histórico, eu acho que é um livro que vale muito a pena ler, assim, é humilde, eu acho, eu gosto muito dessa palavra, eu tenho cuidado em falar, porque todo mundo acha que é, né, mas, assim, é uma busca que eu tenho tento fazer na minha vida, eu convido todos a fazerem, que a gente tem atos de humildade, né, não é ser humilde, que eu acho que isso é uma coisa até quase impossível, a gente tem que buscar ser, né, mas, quando a gente vê um cara desses dois mil anos atrás falando uma coisa que é verdade, né, que é fato, assim, como é bom a gente se sentir pequeno perante quem é grande de verdade, né, eu acho que isso é uma coisa humana fantástica, né, é um comportamento humilde fora de série, esses caras foram muito grandes, né, então, sugiro que vocês leiam realmente esse livro, eu acho que é uma coletânea do Haslett, né, que é um economista aí. Eu ia perguntar, é o Haslett do liberalismo e uma interdição? Ah, legal. Mesmo o Haslett, ele e mais uma pessoa, eles são juntos, então, tem, é uma coletânea dele, né, e esse, inclusive a gente conheceu esse livro pelo Mises Instituto, né, pelo Mises do, do Alabama, do estoicismo. Exatamente, então, que é justamente isso, que é o que eu acho, minha visão particular demais agora, né, até penso em escrever sobre isso no futuro, mas tenho que estudar mais. Como o estoicismo complementa a ética liberal, né, eu acho que isso pra mim é muito claro, muito claro pra mim, assim, o como, o como eu acho que é importante o jovem, né, que não está motivado por aquela ação de entender o que é o mundo certo, ele conhecer a ética liberal, porque eu acho que é importante pro jovem ele firmar o que é o mundo ideal, eu acho que isso é fundamental pro jovem, e infelizmente muitos firmam no local o mais errado possível, né, do lado negro da força, mas enfim, mas depois eu acho que é um ponto, talvez seja nesses 30 e poucos anos, que foi a minha, mais ou menos o meu ponto, de você também entender o que é o certo você fazer, você ter como isso, né, o que é o certo de fazer, né, então assim, isso é muito importante, né, isso nos completa, né, porque a gente sabe que esse mundo ideal, independente de qual seja, de cada um de nós três, ele não vai existir tão fácil, né, não é assim, uma coisa tão simples, não é uma coisa tão assim, rápida, né, então assim, para a gente ser feliz, a gente tem que ter um outro balizador também por trás disso, eu acho que o estoicismo vem, complementa muito bem isso, né, e aí vem depois os livros todos históricos, eu acho, outras cartas que não estão aí nessa coleta do Haslet, tá certo, o próprio Meditações, vale a pena ler depois também ele completo, eu acho, eu sou do lado que acho que tem muito em Georgia Peterson um distoicismo, eu sempre sugiro, eu acho, as pessoas lerem o 12 Regras, ler o mais 12 Regras também, eu acho que para o público que está aqui, né, provavelmente maior parte jovem, e provavelmente nessa fase, eu acho, né, nossa idade, nossa idade para cima, nossa idade para cima, então exatamente o que eu, as pessoas que já tem a construção clara do que é o mundo melhor, a grande parte aqui já é liberal, libertário, assim, consegue imaginar o que seria o mundo, né, o mundo, não vou dizer que perfeito, mas o mundo próximo disso, quais seriam as engrenagens desse mundo, ou as poucas engrenagens desse mundo, e agora eu acho que é a hora disso, né, então assim, meu convite para as pessoas, estudar filosofia estoica, para mim foi fundamental, complementa muito a ética liberal, na minha visão, claro que dependendo de qual área do liberalismo você defende, pode ter algumas divergências profundas, como quem for mais objetivista, vai ter algumas divergências, tá, mas quem for, por exemplo, assim, que é mais a minha área, uma coisa mais haikiana, uma coisa mais disso de, de pensar o, o todo de forma menos controlada, né, assim, como se fosse realmente a coisa mais haikiana de ordem espontânea, né, com essa coisa mais haikiana, que é a parte filosófica do liberalismo que eu, que eu comungo mais, para mim foi muito complementar, né, teve muito, assim, fechou uma lacuna na minha parte filosófica, ou está fechando, e vai sempre estar fechando, importante. Sensacional. Maravilha. Sensacional. Que episódio. Rablã, muitíssimo obrigado, e até a próxima. Obrigado a vocês, tá, eu prometo que na próxima não teremos nada que atrapalhe o áudio, tá, eu prometo que eu vou... Não, mas hoje tá bom, hoje tá bom. Eu vou fazer isso aqui, já próximo, meu Fux, eu vou estar em Porto Alegre e eu faço aí do teu lado, aí se der para o áudio, eu vou... Tá uma cadeirinha aqui. Tá bom. Valeu, meu querido. Eu vou chegar aqui em Denver, daí, para gravar aqui. É boa? Aí é melhor o convite, viu? Tá bom. Te aguardo aqui. Pessoal, obrigado, obrigado aí pelo momento, obrigado, e que precisarem, tá, desculpa aí a questão de horário, de tudo, que precisarem, quase possível, sempre um prazer colaborar. Valeu, até mais. Valeu. Tchau.